Bem-vindos ao canal Caminhos para Prosperar, Riqueza e Abundância. Milagroso é Fatah de São Judas. A oração poderosa que garante milhões na loteria e riqueza imediata este mês. Neste vídeo, você vai descobrir como a força divina de São Judas pode abrir as portas da abundância e trazer o fluxo contínuo de dinheiro que você tanto busca. Não sofra mais com dívidas, escassez ou limitações financeiras. São Judas está aqui para garantir que a riqueza, prosperidade e sucesso financeiro sejam uma realidade em sua vida. Prepare-se para ganhar na loteria e ver a sua fortuna crescer de maneira surpreendente e milagrosa. Esta é a oração definitiva para atrair milhões na loteria. Com São Judas ao seu lado, você finalmente jogará nos números vencedores que vão transformar sua vida. A riqueza ilimitada e a prosperidade estão ao seu alcance. Basta ativar o poder do Efatá e confiar neste caminho de fé e fortuna. Não perca esta oportunidade divina de mudar sua sorte e garantir o dinheiro que sempre desejou. O momento é agora e a vitória financeira é sua. O milagroso Efatá de São Judas é a chave que desbloqueará o caminho para a vitória na loteria. Revelando os números vencedores que garantirão milhões ainda este mês. Escute esta oração diariamente, deixe que São Judas revele a sorte que você merece. E prepare-se para uma vida cheia de abundância financeira e sucesso. Se você acredita no poder sagrado de São Judas, declare sua fé nos comentários. Poderoso São Judas, revele os números da loteria e traga riqueza imediata à minha vida este mês. Amém. Inscreva-se e saiba que seu like e comentário são essenciais para o crescimento do nosso canal. Assista ao vídeo completo, siga cada palavra com fé, e veja as bênçãos de Efatá se manifestarem em sua vida rapidamente. Que a prosperidade flua abundantemente para você. Ó Glorioso, São Judas Tadeu. Apóstolo fiel e servo de Cristo. Tu que és o santo dos casos impossíveis. Venho a ti em busca de tua intercessão divina, para abrir as portas da abundância em minha vida. Sei que, com tua poderosa proteção, posso alcançar todas as graças de riqueza, prosperidade e sucesso, que tanto desejo. São Judas Tadeu. Neste momento, eu declaro que minha vida financeira está prestes a ser transformada. Efatá. Que as bênçãos da riqueza e da prosperidade, comecem a fluir em minha direção, como um rio interminável de ouro e prata. Que o dinheiro venha até mim agora, de maneiras inesperadas e milagrosas, multiplicando-se dia após dia. Eu estou aberto e pronto para receber, com gratidão, toda a prosperidade que o universo tem para me oferecer. Tu, São Judas, que nunca falhas em socorrer aqueles que te pedem com fé. Escuta a minha súplica, e permite que a sorte me favoreça, nos jogos de loteria. Que os números premiados, sejam revelados a mim em sonhos, visões, sinais divinos. E que eu seja guiado com clareza, até a vitória financeira. Abre meus caminhos, para que o dinheiro caia sobre mim. E que eu possa testemunhar, o poder transformador da tua intercessão. Que a riqueza, não seja apenas um desejo, mas uma realidade constante e abundante, em minha vida. Que o dinheiro se multiplique em minhas mãos, como se fosse sementes plantadas em solo fértil. Florescendo em abundância, para me proporcionar tudo aquilo que eu desejo. São Judas, concede-me a sabedoria. Para usar esta fortuna com responsabilidade, para o meu bem, e o bem de todos ao meu redor. Eu declaro, que a prosperidade é meu direito divino. Tudo o que eu toco prospera. Todas as portas que estavam fechadas, agora se abrem diante de mim. As oportunidades de ganhar dinheiro, se manifestam diariamente, e de forma cada vez mais intensa. São Judas, eu confio em tua ajuda milagrosa. E sei que, através de ti, posso alcançar os maiores tesouros da vida. Clamo com fé, São Judas, para que os números vencedores da loteria, sejam revelados. E eu alcance a vitória financeira imediata, transformando minha vida com prosperidade abundante. Com tua bênção poderosa, São Judas, decreto que serei guiado de forma divina. Até os números exatos, que trarão o prêmio milionário, e riquezas sem fim. Suplico, São Judas, que me reveles os números mágicos da sorte. Que abrirão as portas da fortuna inimaginável, e uma vida próspera cheia de abundância financeira. Profetizo que, com tua intercessão divina, São Judas, os números vencedores da loteria, virão até mim, em sonhos e sinais claros. Trazendo riqueza, e prosperidade agora mesmo. São Judas, abençoa todos os meus jogos de loteria, fazendo com que a sorte esteja ao meu lado. E me conduza até a riqueza prometida, inundando minha vida com prosperidade infinita. Tu amo, por tua intercessão, São Judas, para que me guies a escolher os números certos, que me levarão ao prêmio milionário. E transformarão minha realidade financeira, em abundância. Decreto. Em nome do poderoso Efatá, que minha vitória na loteria, está garantida. E os números vencedores, serão revelados a mim com tua ajuda divina, São Judas. Com tua bênção celestial, São Judas, suplico que os números vencedores da loteria, sejam colocados em minhas mãos agora. E a fortuna me alcance rapidamente, transformando minha vida. Poderoso São Judas, decreto que minha sorte mudará completamente. E os números certos para ganhar na loteria, serão mostrados com clareza, trazendo uma vida de riqueza. Suplico a ti, São Judas, que me concedas a sabedoria divina, para escolher os números exatos da loteria. Com tua intercessão, São Judas, decreto que serei o próximo vencedor da loteria. E o fluxo de dinheiro abundante, fluirá para mim incessantemente, mudando minha vida financeira. Clamo, por tua ajuda milagrosa, São Judas, para que os números vencedores da loteria, se manifestem diante de mim. E a prosperidade chegue em grande quantidade. Eu decreto, pelo poder do Ifatá, que a vitória na loteria é minha. E os números premiados serão revelados a mim, trazendo riqueza, e abundância imediatas. Com tua força divina, São Judas, suplico que me guies, para escolher os números vencedores da loteria. Garantindo minha vitória financeira, e uma vida de riquezas. São Judas, clamo para que me reveles os números certos, que me abençoarão com o grande prêmio da loteria. Transformando minha realidade financeira, em abundância ilimitada. Decreto, que a sorte estará ao meu lado, São Judas. E que os números vencedores da loteria, serão revelados com tua ajuda, me conduzindo a fortuna. Suplico tua bênção, São Judas, para que eu jogue nos números corretos. E ganhe a fortuna, que transformará completamente minha vida financeira, e me trará prosperidade infinita. Com fé inabalável em ti, São Judas, suplico que me reveles, os números premiados da loteria. E me concedas a vitória financeira, que tanto busco. Eu decreto, São Judas, que serei o escolhido para ganhar na loteria. E que os números vencedores, serão mostrados a mim de forma clara, garantindo riqueza imediata. São Judas, clamo por tua intervenção divina, para que eu jogue nos números certos, e conquiste a riqueza da loteria. Abrindo as portas da prosperidade em minha vida. Com tua ajuda milagrosa, São Judas, decreto que os números premiados da loteria, chegarão até mim de forma milagrosa. E a fortuna fluirá abundantemente para mim. Suplico, que os números vencedores da loteria, sejam revelados em minhas mãos, São Judas. E que a fortuna da loteria seja minha, trazendo riqueza, e sucesso. Decreto, que a sorte me guiará, até os números certos da loteria, e o grande prêmio será meu. Trazendo a prosperidade que tanto desejo, São Judas. São Judas, suplico que tua bênção, me ajude a encontrar os números vencedores. Que me trarão uma vida de riqueza, sucesso financeiro, e abundância. Clamo por tua ajuda, São Judas, para que a vitória na loteria seja minha. E os números premiados se revelem claramente, trazendo uma vida de abundância. Com fé em ti, São Judas, decreto que serei guiado, para jogar nos números certos da loteria. E conquistar a fortuna que tanto desejo, transformando minha vida. São Judas, suplico que tua luz ilumine meu caminho, me guiando até os números exatos da loteria. Que me farão ganhar, e transformar minha vida financeira. Decreto, São Judas, que os números premiados virão até mim, agora. E o grande prêmio da loteria será meu, trazendo riqueza, e prosperidade imediatas. São Judas, clamo por tua ajuda milagrosa, para que eu jogue nos números vencedores. E alcance a prosperidade financeira, que tanto desejo. Com tua bênção divina, São Judas, decreto que serei o próximo a ganhar na loteria. E a riqueza fluirá abundantemente para mim, transformando minha vida. São Judas, suplico que os números vencedores, sejam revelados a mim agora. E que eu possa viver uma vida, de abundância financeira, e prosperidade. Eu decreto, São Judas, que serei guiado até os números premiados. E o grande prêmio da loteria, será meu com tua ajuda, trazendo riqueza imediata. São Judas, clamo para que tua intercessão, me conduza aos números vencedores da sorte. E a vitória é garantida na loteria. Com fé inabalável em ti, São Judas, decreto que os números vencedores serão revelados. E o fluxo de dinheiro, e prosperidade será imenso, e imediato em minha vida. Suplico, São Judas, que tua intervenção divina, me guie até os números certos da loteria. Me concedendo a riqueza, e a fortuna que tanto desejo. Decreto, que os números premiados da loteria chegarão até mim, São Judas. E minha vitória financeira será garantida, transformando minha vida para sempre. Clamo, por tua ajuda divina, São Judas, para que eu jogue nos números corretos. E ganhe o prêmio milionário, que mudará completamente minha vida financeira. Com tua intercessão, São Judas, decreto que os números vencedores da loteria, serão mostrados a mim. E que a riqueza será minha de maneira abundante. São Judas, suplico que me abençoes com a sorte necessária, para jogar nos números vencedores. E alcançar a fortuna, e prosperidade financeira que tanto desejo. Eu decreto, São Judas, que a vitória na loteria será minha. E os números premiados, serão revelados com tua ajuda divina, trazendo riqueza, e sucesso imediato. Salmo 112 Louvai ao Senhor Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor Que em seus mandamentos tem grande prazer A sua semente será poderosa na terra A geração dos retos será abençoada Prosperidade e riquezas haverá na sua casa E a sua justiça permanece para sempre Aos justos nasce luz nas trevas Ele é piedoso, misericordioso, e justo O homem bom se compadece, e empresta Disporá as suas coisas com juízo Porque nunca será abalado O justo estará em memória eterna Não temerá maus rumores O seu coração está firme, confiando no Senhor O seu coração está bem confirmado Ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos Ele espalhou, deu aos necessitados A sua justiça permanece para sempre E a sua força se exaltará em glória O ímpio o verá e se entristecerá Rangerá os dentes e se consumirá O desejo dos ímpios perecerá Com a tua luz, São Judas Destrói toda e qualquer energia negativa Que impede o fluxo de riqueza em minha vida Que toda maldição, obstáculo, ou bloqueio Que me afasta da prosperidade Seja quebrado agora Que o dinheiro venha a mim livremente, sem resistência E que eu seja abençoado, com ganhos inesperados E oportunidades únicas de multiplicar minha fortuna Eu sou digno de toda a riqueza Que o universo tem a me oferecer Eu sou merecedor, de cada nota de dinheiro Que vem em minha direção Que minha conta bancária Se encha de recursos ilimitados Que meus negócios prosperem Que todas as minhas finanças floresçam São Judas Que o dinheiro seja meu companheiro constante Que eu viva com abundância E nunca mais conheça a falta Ou a escassez Eu sinto em meu coração A força da tua presença divina São Judas E sei que já sou vencedor A vitória financeira está garantida Eu vejo a minha vida cheia de abundância Vejo meu caminho pavimentado com ouro E ouço o som da fortuna fluindo para mim Como uma cachoeira interminável de bênçãos Eu aceito E agradeço todas as riquezas que chegam até mim Sabendo que são respostas às minhas preces sinceras Com fé inabalável Eu afirmo Eu sou rico Eu sou próspero Eu sou abençoado Com a fortuna divina O dinheiro chega até mim agora Em quantidades abundantes A minha sorte na loteria está garantida E eu celebro desde já O sucesso financeiro que vem em minha direção São Judas Sou eternamente grato por tua intercessão poderosa E pelo fluxo de riqueza que agora inunda minha vida São Judas Neste momento Eu declaro que minha vida financeira Está prestes a ser transformada É fatal Que as bênçãos da riqueza e da prosperidade Comecem a fluir em minha direção Como um rio interminável de ouro e prata Que o dinheiro venha até mim agora De maneiras inesperadas e milagrosas Multiplicando-se dia após dia Eu estou aberto e pronto para receber Com gratidão Toda a prosperidade que o universo Tem para me oferecer Tu, São Judas Que nunca falhas em socorrer aqueles Que te pedem com fé Escuta a minha súplica E permite que a sorte me favoreça Nos jogos de loteria Que os números premiados Sejam revelados a mim Em sonhos, visões, sinais divinos E que eu seja guiado com clareza Até a vitória financeira Abre meus caminhos Para que o dinheiro caia sobre mim E que eu possa testemunhar O poder transformador da tua intercessão Que a riqueza Não seja apenas um desejo Mas uma realidade constante e abundante Em minha vida Que o dinheiro se multiplique em minhas mãos Como se fosse sementes plantadas em solo fértil Florescendo em abundância Para me proporcionar tudo aquilo que eu desejo São Judas Concede-me a sabedoria Para usar esta fortuna com responsabilidade Para o meu bem E o bem de todos ao meu redor Eu declaro que a prosperidade é meu direito divino Tudo o que eu toco prospera Todas as portas que estavam fechadas Agora se abrem diante de mim As oportunidades de ganhar dinheiro Se manifestam diariamente E de forma cada vez mais intensa São Judas Eu confio em tua ajuda milagrosa E sei que, através de ti Posso alcançar os maiores tesouros da vida Clamo com fé São Judas Para que os números vencedores da loteria Sejam revelados E eu alcance a vitória financeira imediata Transformando minha vida com prosperidade abundante Com tua bênção poderosa São Judas Decreto que serei guiado de forma divina Até os números exatos Que trarão o prêmio milionário E riquezas sem fim Suplico São Judas Que me reveles os números mágicos da sorte Que abrirão as portas da fortuna inimaginável E uma vida próspera cheia de abundância financeira Profetizo que Com tua intercessão divina São Judas Os números vencedores da loteria Virão até mim Em sonhos e sinais claros Trazendo riqueza E prosperidade agora mesmo São Judas Abençoa todos os meus jogos de loteria Fazendo com que a sorte esteja ao meu lado E me conduza até a riqueza prometida Inundando minha vida com prosperidade infinita Clamo Por tua intercessão São Judas Para que me guies a escolher os números certos Que me levarão ao prêmio milionário E transformarão minha realidade financeira Em abundância Decreto Em nome do poderoso Efatá Que minha vitória na loteria Está garantida E os números vencedores Serão revelados a mim Com tua ajuda divina São Judas Com tua bênção celestial São Judas Suplico que os números vencedores da loteria Sejam colocados em minhas mãos agora E a fortuna me alcance rapidamente Transformando minha vida Poderoso São Judas Poderoso São Judas Decreto que minha sorte mudará completamente E os números certos para ganhar na loteria Serão mostrados com clareza Trazendo uma vida de riqueza Suplico a ti São Judas Que me concedas a sabedoria divina Para escolher os números exatos da loteria Aqueles que me levarão diretamente A riqueza e abundância Com tua intercessão Com tua intercessão São Judas Decreto que serei o próximo vencedor da loteria E o fluxo de dinheiro abundante Fluirá para mim incessantemente Mudando minha vida financeira Clamo Por tua ajuda milagrosa São Judas Para que os números vencedores da loteria Se manifestem diante de mim E a prosperidade chegue em grande quantidade Eu decreto Pelo poder do Efatá Que a vitória na loteria é minha E os números premiados Serão revelados a mim Trazendo riqueza E abundância imediatas Com tua força divina São Judas Suplico que me guies Para escolher os números vencedores da loteria Garantindo minha vitória financeira E uma vida de riquezas São Judas Clamo para que me reveles Todos os números certos Que me abençoarão com o grande prêmio da loteria Transformando minha realidade financeira Em abundância ilimitada Decreto Que a sorte estará ao meu lado São Judas E que os números vencedores da loteria Serão revelados com tua ajuda Me conduzindo à fortuna Suplico tua bênção São Judas Para que eu jogue nos números corretos E ganhe a fortuna Que transformará completamente Minha vida financeira E me trará prosperidade infinita Com fé inabalável em ti São Judas Suplico que me reveles Os números premiados da loteria E me concedas a vitória financeira Que tanto busco Eu decreto São Judas Que serei o escolhido Para ganhar na loteria E que os números vencedores Serão mostrados a mim De forma clara Garantindo riqueza imediata São Judas Clamo por tua intervenção divina Para que eu jogue nos números certos E conquiste a riqueza da loteria Abrindo as portas Da prosperidade Em minha vida Com tua ajuda milagrosa São Judas Decreto que os números premiados Da loteria Chegarão até mim De forma milagrosa E a fortuna Fluirá abundantemente Para mim Suplico Que os números vencedores Da loteria Sejam revelados Em minhas mãos São Judas E que a fortuna Da loteria Seja minha Trazendo riqueza E sucesso Decreto Que a sorte me guiará Até os números certos Da loteria E o grande prêmio Será meu Trazendo a prosperidade Que tanto desejo São Judas São Judas Suplico que tua bênção Me ajude a encontrar Os números vencedores Que me trarão Uma vida de riqueza Sucesso financeiro E abundância Clamo por tua ajuda São Judas Para que a vitória Na loteria Seja minha E os números premiados Se revelem claramente Trazendo uma vida De abundância Com fé em ti São Judas Decreto que serei guiado Para jogar nos números Certos da loteria E conquistar a fortuna Que tanto desejo Transformando minha vida São Judas Suplico que tua luz Ilumine meu caminho Me guiando até os números Exatos da loteria Que me farão ganhar E transformar Minha vida financeira Decreto São Judas Que os números premiados Virão até mim Agora E o grande prêmio Da loteria Será meu Trazendo riqueza E prosperidade Imediatas São Judas Clamo por tua ajuda Milagrosa Para que eu jogue Nos números Vencedores E alcance E alcance a prosperidade Financeira Que tanto desejo Com tua benção divina São Judas Decreto que serei o próximo A ganhar na loteria E a riqueza Fluirá abundantemente Para mim Transformando minha vida São Judas Suplico que os números Vencedores Sejam revelados A mim agora E que eu possa Viver uma vida De abundância Financeira E prosperidade Eu decreto São Judas Que serei guiado Até os números Premiados E o grande prêmio Da loteria Será meu Com tua ajuda Trazendo riqueza Imediata São Judas Clamo para que tua intercessão Me conduza Aos números Vencedores Da sorte E a vitória Garantida Na loteria Com fé inabalável Em ti São Judas Decreto que os números Vencedores Serão revelados E o fluxo De dinheiro E prosperidade Será imenso E imediato Em minha vida Suplico São Judas Que tua intervenção Divina Me guie Até os números Certos Da loteria Me concedendo A riqueza E a fortuna Que tanto desejo Decreto Que os números Premiados Da loteria Chegarão até mim São Judas E minha vitória Financeira Será garantida Transformando Minha vida Para sempre Clamo Por tua ajuda Divina São Judas Para que eu jogue Nos números Corretos E ganho O prêmio Milionário Que mudará Completamente Minha vida Financeira Com tua intercessão São Judas Decreto que os números Vencedores da loteria Serão mostrados a mim E que a riqueza Será minha De maneira abundante São Judas Suplico que me abençoes Com a sorte necessária Para jogar nos números Vencedores E alcançar a fortuna E prosperidade Financeira Que tanto desejo Eu decreto São Judas Que a vitória Na loteria Será minha E os números Premiados Serão revelados Com tua ajuda Divina Trazendo riqueza E sucesso Imediato Salmo 112 Louvai ao Senhor Bem-aventurado o homem Que teme ao Senhor Que em seus mandamentos Tem grande prazer A sua semente Será poderosa na terra A geração dos retos Será abençoada Prosperidade e riquezas Haverá na sua casa E a sua justiça Permanece para sempre Aos justos Nasce luz Nas trevas Ele é piedoso Misericordioso E justo O homem bom Se compadece E empresta Disporá as suas coisas Com juízo Porque nunca Será abalado O justo Estará em memória Eterna Não temerá Maus rumores O seu coração Está firme Confiando no Senhor O seu coração Está bem confirmado Ele não temerá Até que veja O seu desejo Sobre os seus inimigos Ele espalhou Deu aos necessitados A sua justiça Permanece para sempre E a sua força Se exaltará Em glória O ímpio O verá E se entristecerá Rangerá os dentes E se consumirá O desejo Dos ímpios Perecerá Com a tua luz São Judas Destrói toda E qualquer Energia negativa Que impede O fluxo De riqueza Em minha vida Que toda Maldição Obstáculo Ou bloqueio Que me afasta Da prosperidade Seja quebrado Agora Que o dinheiro Venha a mim Livremente Sem resistência E que eu seja Abençoado Com ganhos Inesperados E oportunidades Únicas De multiplicar Minha fortuna Eu sou digno De toda Riqueza Que o universo Tem a me oferecer Eu sou merecedor De cada Nota de dinheiro Que vem Em minha direção Que minha conta Bancária Se encha De recursos Ilimitados Que meus negócios Prosperem Que todas As minhas Finanças Floresçam São Judas Que o dinheiro Seja meu companheiro Constante Que eu viva Com abundância E nunca mais Conheça a falta Ou a escassez Eu sinto Eu sinto em meu coração A força da tua presença divina São Judas E sei que já sou vencedor A vitória financeira está garantida Eu vejo Eu vejo a minha vida Cheia de abundância Vejo meu caminho Pavimentado Com ouro E ouço O som da fortuna Fluindo para mim Como uma cachoeira Interminável De bênçãos Eu aceito E agradeço Todas as riquezas Que chegam Até mim Sabendo Que são Respostas As minhas Preces Sinceras Com fé inabalável Eu afirmo Eu sou rico Eu sou próspero Eu sou abençoado Com a fortuna divina O dinheiro Chega até mim agora Em quantidades abundantes A minha sorte Na loteria Está garantida E eu celebro Desde já O sucesso financeiro Que vem em minha direção São Judas Sou eternamente grato Por tua intercessão Poderosa E pelo fluxo De riqueza Que agora Inunda minha vida Ó glorioso São Judas Tadeu Apóstolo fiel E servo De Cristo Tu que és O santo Dos casos Impossíveis Venho a ti Em busca De tua intercessão Divina Para abrir As portas Da abundância Em minha vida Sei que Com tua poderosa Proteção Posso alcançar Todas as graças De riqueza Prosperidade E sucesso Que tanto desejo São Judas Tadeu Neste momento Eu declaro Que minha vida Financeira Está prestes A ser transformada É fatá Que as bênçãos Da riqueza E da prosperidade Comecem a fluir Em minha direção Como um rio Interminável De ouro E prata Que o dinheiro Venha até mim Agora De maneiras Inesperadas E milagrosas Multiplicando-se Dia após dia Eu estou aberto E pronto Para receber Com gratidão Toda a prosperidade Que o universo Tem para me oferecer Tu São Judas Que nunca falhas Em socorrer Aqueles Que te pedem Com fé Escuta Minha súplica E permite Que a sorte Me favoreça Nos jogos De loteria Que os números Premiados Sejam revelados A mim Em sonhos Visões Sinais divinos E que eu seja Guiado Com clareza Até a vitória Financeira Abre-me os caminhos Para que o dinheiro Caia sobre mim E que eu possa Testemunhar O poder Transformador Da tua intercessão Que a riqueza Não seja Apenas um desejo Mas uma realidade Constante e abundante Em minha vida Que o dinheiro Se multiplique Em minhas mãos Como se fosse Sementes plantadas Em solo fértil Florescendo Em abundância Para me proporcionar Tudo aquilo Que eu desejo São Judas Concede-me a sabedoria Para usar esta fortuna Com responsabilidade Para o meu bem E o bem De todos Ao meu redor Eu declaro Que a prosperidade É meu direito divino Tudo o que eu toco Prospera Todas as portas Que estavam fechadas Agora se abrem Diante de mim As oportunidades De ganhar dinheiro Se manifestam Diariamente E de forma Cada vez mais Intensa São Judas Eu confio Em tua ajuda Milagrosa E sei que Através de ti Posso alcançar Os maiores Tesouros Da vida Clamo com fé São Judas Para que os números Vencedores da loteria Sejam revelados E eu alcance A vitória financeira Imediata Transformando minha vida Com prosperidade Abundante Com tua bênção Poderosa São Judas Decreto que serei Guiado de forma Divina Até os números Exatos Que trarão O prêmio Milionário E riqueza Sem fim Suplico São Judas Que me reveles Os números Mágicos Da sorte Que abrirão As portas Da fortuna Inimaginável E uma vida Próspera Cheia De abundância Financeira Profetizo que Com tua Intercessão Divina São Judas Os números Vencedores Da loteria Virão até mim Em sonhos E sinais Claros Trazendo riqueza E prosperidade Agora mesmo São Judas Abençoa Todos os meus Jogos de loteria Fazendo com que A sorte Esteja ao meu Lado E me conduza Até a riqueza Prometida Inundando minha vida Com prosperidade Infinita Clamo Por tua Por tua intercessão São Judas Para que me guies A escolher Os números Certos Que me levarão Ao prêmio Milionário E transformarão Minha realidade Financeira Em abundância Decreto Em nome do poderoso Efatá Que minha vitória Na loteria Está garantida E os números Vencedores Serão revelados A mim Com tua ajuda Divina São Judas Com tua bênção Celestial São Judas Suplico que Os números Vencedores Da loteria Sejam colocados Em minhas mãos Agora E a fortuna Me alcance Rapidamente Transformando Minha vida Poderoso São Judas Decreto Que minha sorte Mudará Completamente E os números Certos Para ganhar Na loteria Serão mostrados Com clareza Trazendo Uma vida De riqueza Suplico a ti São Judas Que me concedas A sabedoria Divina Para escolher Os números Exatos Da loteria Aqueles Que me levarão Diretamente A riqueza E abundância Com tua intercessão São Judas Decreto Que serei O próximo Vencedor Da loteria E o fluxo De dinheiro Abundante Fluirá Para mim Incessantemente Mudando Minha vida Financeira Clamo Por tua Ajuda Milagrosa São Judas Para que os Números Vencedores Da loteria Se manifestem Diante de mim E a prosperidade Chegue em Grande quantidade Eu decreto Pelo poder Do Efatá Que a vitória Na loteria É minha E os números Premiados Serão revelados A mim Trazendo riqueza E abundância Imediatas Com tua Força Divina São Judas Suplico Que me guies Para escolher Os números Vencedores Da loteria Garantindo Minha vitória Financeira E uma vida De riquezas São Judas Clamo Para que me Reveles Os números Certos Que me Abençoarão Com o grande Prêmio Da loteria Transformando Minha realidade Financeira Em abundância Ilimitada Decreto Que a sorte Estará Ao meu lado São Judas E que os números Vencedores Da loteria Serão revelados Com tua ajuda Me conduzindo A fortuna Suplico Tua bênção São Judas Para que eu jogue Nos números Corretos E ganhe a fortuna Que transformará Completamente Minha vida Financeira E me trará Prosperidade Infinita Com fé Inabalável Em ti São Judas Suplico Que me Reveles Os números Premiados Da loteria E me Concedas A vitória Financeira Que tanto Busco Eu decreto São Judas Que serei o escolhido Para ganhar Na loteria E que os números Vencedores Serão mostrados A mim De forma Clara Garantindo Riqueza Imediata São Judas Clamo Por tua Intervenção Divina Para que eu Jogue nos Números Certos E conquiste A riqueza Da loteria Abrindo As portas Da prosperidade Em minha vida Com tua Ajuda Milagrosa São Judas Decreto Que os números Premiados Da loteria Chegarão Até mim De forma Milagrosa E a fortuna Fluirá Abundantemente Para mim Suplico Que os números Vencedores Da loteria Sejam revelados Em minhas Mãos São Judas E que a fortuna Da loteria Seja minha Trazendo riqueza E sucesso Decreto Que a sorte Me guiará Até os números Certos Da loteria E o grande Prêmio Será meu Trazendo a prosperidade Que tanto desejo São Judas São Judas Suplico Que tua bênção Me ajude A encontrar Os números Vencedores Que me trarão Uma vida De riqueza Sucesso Financeiro E abundância Clamo Por tua Ajuda São Judas Para que a vitória Na loteria Seja minha E os números Premiados Se revelem Claramente Trazendo uma vida De abundância Com fé em ti São Judas Decreto Que serei guiado Para jogar Nos números Certos Da loteria E conquistar A fortuna Que tanto desejo Transformando Minha vida São Judas Suplico Suplico Que tua luz Ilumine Meu caminho Me guiando Até os números Exatos Da loteria Que me farão Ganhar E transformar Minha vida Financeira Decreto São Judas Que os números Premiados Virão Até mim Agora E o grande Prêmio da loteria Será meu Trazendo riqueza E prosperidade Imediatas São Judas São Judas Clamo Por tua Ajuda Milagrosa Para que Eu jogue Nos números Vencedores E alcance A prosperidade Financeira Que tanto Desejo Com tua Benção Divina São Judas Decreto Que serei O próximo A ganhar Na loteria E a riqueza Fluirá Abundantemente Para mim Transformando Minha vida São Judas Suplico Que os números Vencedores Sejam Revelados A mim Agora E que eu Possa Viver Uma vida De abundância Financeira E prosperidade Eu decreto São Judas Que serei Guiado Até os números Premiados E o grande Prêmio Da loteria Será meu Com tua Ajuda Trazendo Riqueza Imediata São Judas Clamo Para que Tua intercessão Me conduza Aos números Vencedores Da sorte E a vitória Garantida Na loteria Com fé Inabalável Em ti São Judas Decreto Tanto que os números Vencedores Serão Revelados E o fluxo De dinheiro E prosperidade Será imenso E imediato Em minha vida Suplico Transformando Transformando Minha vida Para sempre Clamo Por tua Ajuda Divina São Judas Para que Eu jogue Nos números Corretos E ganho O prêmio Milionário Que mudará Completamente Minha vida Financeira Com tua Com tua intercessão São Judas E a prosperidade Financeira Que tanto Desejo Eu decreto São Judas Que a vitória Na loteria Será minha E os números Premiados Serão revelados Com tua ajuda Divina Trazendo riqueza E sucesso Imediato Salmo 112 Louvai ao Senhor Bem-aventurado O homem Que teme ao Senhor Que em seus Mandamentos Tem grande prazer A sua semente Será poderosa Na terra A geração Dos retos Será abençoada Prosperidade E riquezas Haverá na sua casa E a sua justiça Permanece Para sempre Aos justos Nasce luz Nas trevas Ele é piedoso Misericordioso E justo O homem bom Se compadece E empresta Disporá As suas coisas Com juízo Porque nunca Será abalado O justo Estará Em memória Eterna Não temerá Maus rumores O seu coração Está firme Confiando No Senhor O seu coração Está bem Confirmado Ele não temerá Até que veja O seu desejo Sobre os seus inimigos Ele espalhou Deu aos necessitados A sua justiça Permanece Para sempre E a sua força Se exaltará Em glória O ímpio O verá E se entristecerá Rangerá os dentes E se consumirá O desejo Dos ímpios Perecerá Com a tua luz São Judas Destrói toda E qualquer Energia negativa Que impede O fluxo De riqueza Em minha vida Que toda Maldição Obstáculo Ou bloqueio Que me afasta Da prosperidade Seja quebrado Agora Que o dinheiro Venha a mim Livremente Sem resistência E que eu seja Abençoado Com ganhos Inesperados E oportunidades Únicas De multiplicar Minha fortuna Eu sou digno De toda Riqueza Que o universo Tem a me oferecer Eu sou merecedor De cada Nota de dinheiro Que vem Em minha direção Que minha Conta bancária Se encha De recursos Ilimitados Que meus negócios Prosperem Que todas As minhas Finanças Floresçam São Judas Que o dinheiro Seja meu Companheiro Constante Que eu viva Com abundância E nunca mais Conheça a falta Ou a escassez Eu sinto Em meu coração A força Da tua Presença Divina São Judas E sei que já Sou vencedor A vitória Financeira Está garantida Eu vejo A minha vida Cheia de abundância Vejo Meu caminho Pavimentado Com ouro E ouço O som Da fortuna Fluindo Para mim Como uma Cachoeira Interminável De bênçãos Eu aceito E agradeço Todas as riquezas Que chegam Até mim Sabendo Que são Respostas Às minhas Preces Sinceras Com fé Inabalável Eu afirmo Eu sou Rico Eu sou Próspero Eu sou Abençoado Com a Fortuna Divina O dinheiro Chega até Minha Agora Em quantidades Abundantes A minha Sorte Na loteria Está garantida E eu celebro Desde já O sucesso Financeiro Que vem Em minha Direção São Judas Sou Eternamente Grato Por tua Intercessão Poderosa E pelo Fluxo De riqueza Que agora Inunda Minha Vida Ó Glorioso São Judas Tadeu Apóstolo Fiel E Servo De Cristo Tu Que és O santo Dos casos Impossíveis Venho A ti Em busca De tua Intercessão Divina Para Abrir As portas Da abundância Em minha Vida Sei Que Com tua Poderosa Proteção Posso Alcançar Todas As graças De riqueza Prosperidade E sucesso Que tanto Desejo São Judas Tadeu Neste Momento Eu declaro Que minha Vida Financeira Está prestes A ser Transformada É Fatá Que as Bençãos Da riqueza E da Prosperidade Comecem A fluir Em minha Direção Como um Rio Interminável De ouro E prata Que o Dinheiro Venha Até Minha Agora De maneiras Inesperadas E milagrosas Multiplicando-se Dia Após Dia Eu Estou Aberto E pronto Para receber Com Gratidão Toda Prosperidade Que o Universo Tem Para Me Oferecer Tu São Judas Que nunca Falhas Em Socorrer Aqueles Que te Pedem Com Fé Escuta Minha Súplica E Permite Que a Sorte Me Favoreça Nos Jogos De Loteria Que os Números Premiados Sejam Revelados A Mim Em Sonhos Visões Sinais Divinos E Que Eu Seja Guiado Com Clareza Até A Vitória Financeira Abre Meus Caminhos Para Que o Dinheiro Caia Sobre Mim E Que Eu Possa Testemunhar O Poder Transformador Da Tua Intercessão Que A Riqueza Não Seja Apenas Um Desejo Mas Uma Realidade Constante E Abundante Em Minha Vida Que O Dinheiro Se Multiplique Em Minhas Mãos Como Se Fosse Sementes Plantadas Em Solo Fértil Florescendo Em Abundância Para Me Proporcionar Tudo Aquilo Que Eu Desejo São Judas Concede Minha Sabedoria Para Usar Esta Fortuna Com Responsabilidade Para O Meu Bem E O Bem De Todos Ao Meu Redor Eu Eu Declaro Que A Prosperidade É Meu Direito Divino Tudo O Que Eu Toco Prospera Todas As Portas Que Estavam Fechadas Agora Se Abrem Diante De Mim As Oportunidades De Ganhar Dinheiro Se Manifestam Diariamente E De Forma Cada Vez Mais Intensa São Judas Eu Confio Em Que Através De Ti Posso Alcançar Os Maiores Tesouros Da Vida Clamo Com Fé São Judas Para Que Os Números Vencedores Da Loteria Sejam Revelados E Eu Alcance A Vitória Financeira Imediata Transformando Minha Vida Com Prosperidade Abundante Com Tua Benção Poderosa São Judas Decreto Que Serei Guiado De Forma Divina Até Os Números Exatos Que Trarão O Prêmio Milionário E Riqueza Sem Fim Suplico São Judas Que Me Reveles Os Números Mágicos Da Sorte Que Abrirão As Portas Da Fortuna Inimaginável E Uma Vida Próspera Cheia De Abundância Financeira Profetizo Que Com Tua Intercessão Divina São Judas Os Números Vencedores Da Loteria Virão Até Mim Em Sonhos Sinais Claros Trazendo Riqueza E Prosperidade Agora Mesmo São Judas Abençoa Todos Os Meus Jogos De Loteria Fazendo Com Que A Sorte Esteja Ao Meu Lado E Me Conduz Até A Riqueza Prometida Inundando Minha Vida Com Prosperidade Infinita Clamo Por Tua Intercessão São Judas Para Que Me Guies A Escolher Os Números Certos Que Me Levarão Ao Prêmio Milionário E Transformarão Minha Realidade Financeira Em Abundância Decreto Em nome Do Poderoso Efatá Que Minha Vitória Na Loteria Está Garantida E Os Números Vencedores Serão Revelados A Min Com Tua Ajuda Divina São Judas Com Tua Benção Celestial São Judas Suplico Que Os Números Vencedores Da Loteria Sejam Colocados Em Minhas Mãos Agora E A Fortuna Me Alcance Rapidamente Transformando Minha Vida Poderoso São Judas Decreto Que Minha Sorte Mudará Completamente E Os Números Certos Para Ganhar Na Loteria Serão Mostrados Com Clareza Trazendo Uma Vida De Riqueza Suplico A Ti São Judas Que Me Concedas A Sabedoria Divina Para Escolher Os Números Exatos Da Loteria Aqueles Que Me Levarão Diretamente A Riqueza E Abundância Com Tua Intercessão São Judas Decreto Que Serei O Próximo Vencedor Da Loteria E O Fluxo De Dinheiro Abundante Fluirá Para Mim Incessantemente Mudando Minha Vida Financeira Clamo Por Tua Ajuda Milagrosa São Judas Para Que Os Números Vencedores Da Loteria Se Manifestem Diante De Mim E A Prosperidade Chegue Em Grande Quantidade Eu Decreto Pelo Poder Do Efatá Que A Vitória Na Loteria É Minha E Os Números Premiados Serão Revelados A Min Trazendo Riqueza E Abundância Imediatas Com Tua Força Divina São Judas Suplico Que Me Guies Para Escolher Os Números Vencedores Da Loteria Garantindo Minha Vitória Financeira E Uma Vida De Riquezas São Judas Clamo Para Que Me Reveles Os Números Certos Que Me Abençoarão Com O Grande Prêmio Da Loteria Transformando Minha Realidade Financeira Em Abundância Ilimitada Decreto Que A Sorte Estará Ao Meu Lado São Judas E Que Os Números Vencedores Da Loteria Serão Revelados Com Tua Ajuda Me Conduzindo A Fortuna Suplico Tua Benção São Judas Para Que Eu Jogue Nos Números Corretos E Ganhe A Fortuna Que Transformará Completamente Minha Vida Financeira E Me Trará Prosperidade Infinita Com Fé Inabalável Em Ti São Judas Suplico Que Me Reveles Os Números Premiados Da Loteria E Me Concedas A Vitória Financeira Que Tanto Busco Eu Decreto São Judas Que Serei O Escolhido Para Ganhar Na Loteria E Que Os Números Vencedores Serão Mostrados A Mim De Forma Clara Garantindo Riqueza Imediata São Judas Clamo Por Tua Intervenção Divina Para Que Eu Jogue Nos Números Certos E Conquiste A Riqueza Da Loteria Abrindo As Portas Da Prosperidade Em Minha Vida Com Tua Ajuda Milagrosa São Judas Decreto Que Os Números Premiados Da Loteria Chegarão Até Mim De Forma Milagrosa E A Fortuna Fluirá Abundantemente Para Mim Suplico Que Os Números Vencedores Da Loteria Sejam Revelados Em Minhas Mãos São Judas E Que A Fortuna Da Loteria Seja Minha Trazendo Riqueza E Sucesso Decreto Que A Sorte Me Guiará Até Os Números Certos Da Loteria E O Grande Prêmio Será Mil Trazendo A Prosperidade Que Tanto Desejo São Judas São Judas Suplico Que Tua Benção Me Ajude A Encontrar Os Números Vencedores Que Me Trarão Uma Vida De Riqueza Sucesso Financeiro E Abundância Clamo Por Tua Ajuda São Judas Para Que A Vitória Na Loteria Seja Minha E Os Números Premiados Se Revelem Claramente Trazendo Uma Vida De Abundância Com Fé Em Ti São Judas Decreto Que Serei Guiado Para Jogar Nos Números Certos Da Loteria E Conquistar A Fortuna Que Tanto Desejo Transformando Minha Vida São Judas Suplico Que Tua Luz Ilumine Meu Caminho Me Guiando Até Os Números Exatos Da Loteria Que 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 São Judas Que Os Números Premiados Virão Até Mim Agora E E o Grande Prêmio Da Loteria Será Meu Trazendo Riqueza E Prosperidade Imediatas São Transformando Minha Minha Vida São Judas Suplico Que Os Números Vencedores Sejam Revelados A Minha Agora E Que Eu Possa Viver Uma Vida De Abundância Financeira E Prosperidade Eu Decreto São Judas Que Serei Guiado Até Os Números Premiados E O Grande Prêmio Da Loteria Será Meu Com Tua Ajuda Trazendo Riqueza Imediata São Judas Clamo Para Que Tua Intercessão Me Conduza Aos Números Vencedores Da Sorte E A Vitória Garantida Na Loteria Com Fe Inabalável Em Ti São Judas Decreto Que Os Números Vencedores Serão Revelados E O Fluxo De Dinheiro E Prosperidade Será Imenso E Imediato Em Minha Vida Suplico São Judas Que Tua Intervenção Divina Me Guie Até Os Números Certos Da Loteria Me Concedendo A Riqueza E A Fortuna Que Tanto Desejo Decreto Que Os Números Premiados Da Loteria Chegarão Até Mim São Judas E Minha Vitória Financeira Será Garantida Transformando Minha Vida Para Sempre Clamo Por Tua Ajuda Divina São Judas Para Que Eu Jogue Nos Números Corretos E Ganho O Prêmio Milionário Que Mudará Completamente Minha Vida Financeira Com Tua Intercessão São Judas Decreto Que Os Números Vencedores Da Loteria Serão Mostrados A Mim E Que A Riqueza Será Minha De Maneira Abundante São Judas Suplico Que Me Abençoes Com A Sorte Necessária Para Jogar Nos Números Vencedores E Alcançar A Fortuna E Prosperidade Financeira Que Tanto Desejo Eu Decreto São Judas Que A Vitória Na Loteria Será Minha E Os Números Premiados Serão Revelados Com Tua Ajuda Divina Trazendo Riqueza E Sucesso Imediato Salmo 112 Louvai ao Senhor Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor Que em seus mandamentos tem grande prazer A sua semente será poderosa na terra A geração dos retos será abençoada Prosperidade e riquezas haverá na sua casa E a sua justiça permanece para sempre Aos justos nasce luz nas trevas Ele é piedoso, misericordioso e justo O homem bom se compadece E empresta Disporá as suas coisas com juízo Porque nunca será abalado O justo estará em memória eterna Não temerá maus rumores O seu coração está firme, confiando no Senhor O seu coração está bem confirmado Ele não temerá Até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos Ele espalhou Deu aos necessitados A sua justiça permanece para sempre E a sua força se exaltará em glória O ímpio o verá e se entristecerá Rangerá os dentes e se consumirá O desejo dos ímpios perecerá Com a tua luz, São Judas Destrói toda e qualquer energia negativa Que impede o fluxo de riqueza em minha vida Que toda maldição, obstáculo ou bloqueio Que me afasta da prosperidade Seja quebrado agora Que o dinheiro venha a mim livremente Sem resistência E que eu seja abençoado Com ganhos inesperados E oportunidades únicas de multiplicar minha fortuna Eu sou digno de toda riqueza Que o universo tem a me oferecer Eu sou merecedor De cada nota de dinheiro Que vem em minha direção Que minha conta bancária Se encha de recursos ilimitados Que meus negócios prosperem Que todas as minhas finanças floresçam São Judas Que o dinheiro seja meu companheiro constante Que eu viva com abundância E nunca mais conheça a falta Ou a escassez Eu sinto em meu coração A força da tua presença divina São Judas E sei que já sou vencedor A vitória financeira está garantida Eu vejo a minha vida cheia Eu vejo a minha vida cheia de abundância Vejo meu caminho pavimentado com ouro E ouço o som da fortuna fluindo para mim Como uma cachoeira interminável de bênçãos Eu aceito e agradeço E agradeço todas as riquezas que chegam até mim Sabendo que são respostas às minhas preces sinceras Com fé inabalável Eu afirmo Eu sou rico Eu sou próspero Eu sou abençoado Com a fortuna divina O dinheiro chega até mim agora Em quantidades abundantes A minha sorte na loteria está garantida E eu celebro desde já O sucesso financeiro que vem em minha direção São Judas Sou eternamente grato Por tua intercessão poderosa E pelo fluxo de riqueza que agora Inunda minha vida Ó glorioso São Judas Tadeu Apóstolo fiel E servo de Cristo Tu que és o santo dos casos impossíveis Venho a ti em busca de tua intercessão divina Para abrir as portas da abundância em minha vida Sei que Com tua poderosa proteção Posso alcançar todas as graças de riqueza Prosperidade e sucesso Que tanto desejo São Judas Tadeu Neste momento Eu declaro que minha vida financeira Está prestes a ser transformada É fatá Que as bênçãos da riqueza e da prosperidade Comecem a fluir em minha direção Como um rio interminável de ouro e prata Que o dinheiro venha até mim agora De maneiras inesperadas e milagrosas Multiplicando-se dia após dia Eu estou aberto e pronto para receber com gratidão Toda a prosperidade que o universo tem para me oferecer Tu, São Judas Que nunca falhas em socorrer aqueles que te pedem com fé Escuta minha súplica E permite que a sorte me favoreça nos jogos de loteria Que os números premiados Que os números premiados sejam revelados a mim em sonhos, visões, sinais divinos E que eu seja guiado com clareza até a vitória financeira Abre meus caminhos para que o dinheiro caia sobre mim E que eu possa testemunhar o poder transformador da tua intercessão Que a riqueza não seja apenas um desejo Mas uma realidade constante e abundante em minha vida Que o dinheiro se multiplique em minhas mãos Como se fossem sementes plantadas em solo fértil Florescendo em abundância Para me proporcionar tudo aquilo que eu desejo São Judas concede-me a sabedoria Para usar esta fortuna com responsabilidade Para o meu bem e o bem de todos ao meu redor Eu declaro que a prosperidade é meu direito divino Tudo o que eu toco prospera Todas as portas que estavam fechadas Agora se abrem diante de mim As oportunidades de ganhar dinheiro Se manifestam diariamente E de forma cada vez mais intensa São Judas Eu confio em tua ajuda milagrosa E sei que, através de ti Posso alcançar os maiores tesouros da vida Clamo com fé São Judas Para que os números vencedores da loteria Sejam revelados E eu alcance a vitória financeira imediata Transformando minha vida com prosperidade abundante Com tua bênção poderosa São Judas Decreto que serei guiado de forma divina Até os números exatos Que trarão o prêmio milionário E riquezas sem fim Suplico, São Judas Que me reveles os números mágicos da sorte Que abrirão as portas da fortuna inimaginável E uma vida próspera cheia de abundância financeira Profetizo que, com tua intercessão divina São Judas Os números vencedores da loteria Virão até mim Em sonhos e sinais claros Trazendo riqueza E prosperidade agora mesmo São Judas Abençoa todos os meus jogos de loteria Fazendo com que a sorte esteja ao meu lado E me conduza até a riqueza prometida Inundando minha vida com prosperidade infinita Clamo, por tua intercessão São Judas Para que me guies a escolher os números certos Que me levarão ao prêmio milionário E transformarão minha realidade financeira Em abundância Decreto Em nome do poderoso Efatá Que minha vitória na loteria Está garantida E os números vencedores Serão revelados a mim com tua ajuda divina São Judas Com tua bênção celestial São Judas Suplico que os números vencedores da loteria Sejam colocados em minhas mãos agora E a fortuna me alcance rapidamente Transformando minha vida Poderoso São Judas Poderoso São Judas Decreto que minha sorte mudará completamente E os números certos para ganhar na loteria Serão mostrados com clareza Trazendo uma vida de riqueza Suplico a ti São Judas Que me concedas a sabedoria divina Para escolher os números exatos da loteria Aqueles que me levarão diretamente A riqueza e abundância Com tua intercessão São Judas Decreto que serei o próximo vencedor da loteria E o fluxo de dinheiro abundante Fluirá para mim incessantemente Mudando minha vida financeira Clamo Por tua ajuda milagrosa São Judas Para que os números vencedores da loteria Se manifestem diante de mim E a prosperidade chegue em grande quantidade Eu decreto Pelo poder do Ifatá Que a vitória na loteria é minha E os números premiados serão revelados a mim Trazendo riqueza E abundância imediatas Com tua força divina São Judas Suplico que me guies Para escolher os números vencedores da loteria Garantindo minha vitória financeira E uma vida de riquezas São Judas Clamo para que me reveles os números certos Que me abençoarão com o grande prêmio da loteria Transformando minha realidade financeira Em abundância ilimitada Decreto Que a sorte estará ao meu lado São Judas E que os números vencedores da loteria Serão revelados com tua ajuda Me conduzindo a fortuna Suplico tua bênção São Judas Para que eu jogue nos números corretos E ganhe a fortuna E ganhe a fortuna Que transformará completamente minha vida financeira E me trará prosperidade infinita Com fé inabalável em ti São Judas Suplico que me reveles Os números premiados da loteria E me concedas a vitória financeira Que tanto busco Eu decreto São Judas Que serei o escolhido Para ganhar na loteria E que os números vencedores Serão mostrados a mim De forma clara Garantindo riqueza imediata São Judas Clamo por tua intervenção divina Para que eu jogue nos números certos E conquiste a riqueza da loteria Abrindo as portas Da prosperidade Em minha vida Com tua ajuda milagrosa São Judas Decreto que os números premiados Da loteria Chegarão até mim De forma milagrosa E a fortuna Fluirá abundantemente Para mim Suplico que os números vencedores Da loteria Sejam revelados em minhas mãos São Judas E que a fortuna da loteria Seja minha Trazendo riqueza E sucesso Decreto Que a sorte me guiará Até os números certos da loteria E o grande prêmio será meu Trazendo a prosperidade Que tanto desejo São Judas São Judas Suplico que tua bênção Me ajude a encontrar Os números vencedores Que me trarão Uma vida de riqueza Sucesso financeiro E abundância Clamo por tua ajuda São Judas Para que a vitória Na loteria Seja minha E os números premiados Se revelem claramente Trazendo uma vida De abundância Com fé em ti São Judas Decreto que serei guiado Para jogar nos números certos Da loteria E conquistar a fortuna Que tanto desejo Transformando minha vida São Judas Suplico que tua luz Ilumine meu caminho Me guiando até os números Exatos da loteria Que me farão ganhar E transformar Minha vida financeira Decreto São Judas Que os números premiados Virão até mim Agora E o grande prêmio Da loteria Será meu Trazendo riqueza E prosperidade Imediatas São Judas Clamo por tua ajuda Milagrosa Para que eu jogue Nos números vencedores E alcance a prosperidade E alcance a prosperidade financeira Que tanto desejo Com tua benção divina São Judas Decreto que serei o próximo A ganhar na loteria E a riqueza fluirá Abundantemente para mim Transformando minha vida São Judas São Judas Suplico que os números vencedores Sejam revelados a mim agora E que eu possa viver uma vida De abundância financeira E prosperidade Eu decreto Eu decreto São Judas Que serei guiado Até os números premiados E o grande prêmio Da loteria Será meu Com tua ajuda Trazendo riqueza Imediata São Judas Clamo para que tua intercessão Me conduza aos números Vencedores da sorte E a vitória garantida Na loteria Eu decreto São Judas Que a vitória Na loteria Será minha E os números premiados Serão revelados Com tua ajuda divina Trazendo riqueza E sucesso imediato Salmo 112 Louvai ao Senhor Bem-aventurado O homem que teme ao Senhor Que em seus mandamentos Tem grande prazer A sua semente Será poderosa na terra A geração dos retos Será abençoada Prosperidade e riquezas Haverá na sua casa E a sua justiça Permanece para sempre Aos justos Nasce luz Nas trevas Ele é piedoso Misericordioso E justo O homem bom Se compadece E empresta Disporá As suas coisas Com juízo Porque nunca Será abalado O justo Estará em memória Eterna Não temerá Maus rumores O seu coração O seu coração está firme Confiando no Senhor O seu coração está bem confirmado Ele não temerá Até que veja o seu desejo Sobre os seus inimigos Ele espalhou Deu aos necessitados Deu aos necessitados A sua justiça permanece para sempre E a sua força se exaltará em glória O ímpio verá E se entristecerá Rangerá os dentes E se consumirá O desejo dos ímpios Perecerá Com a tua luz São Judas Destrói toda e qualquer Energia negativa Que impede o fluxo De riqueza Em minha vida Que toda maldição Obstáculo Ou bloqueio Que me afasta Da prosperidade Seja quebrado agora Que o dinheiro Venha a mim Livremente Sem resistência E que eu seja Abençoado Com ganhos Inesperados E oportunidades Únicas De multiplicar Minha fortuna Eu sou digno De toda riqueza Que o universo Tem a me oferecer Eu sou merecedor De cada nota De dinheiro Que vem em minha direção Que minha conta bancária Se encha De recursos Ilimitados Que meus negócios Prosperem Que todas As minhas finanças Floresçam São Judas Que o dinheiro Seja meu companheiro Constante Que eu viva Com abundância E nunca mais Conheça a falta Ou a escassez Eu sinto Eu sinto em meu coração A força da tua presença divina São Judas E sei que já sou vencedor A vitória financeira Está garantida Eu vejo a minha vida Cheia de abundância Vejo meu caminho Pavimentado com ouro E ouço o som da fortuna Fluindo para mim Como uma cachoeira Interminável De bênçãos Eu aceito E agradeço Todas as riquezas Que chegam até mim Sabendo que são Respostas As minhas preces sinceras Com fé inabalável Eu afirmo Eu sou rico Eu sou próspero Eu sou abençoado Com a fortuna divina O dinheiro Chega até mim agora Em quantidades abundantes A minha sorte Na loteria Está garantida E eu celebro Desde já O sucesso financeiro Que vem em minha direção São Judas Sou eternamente grato Por tua intercessão Poderosa E pelo fluxo De riqueza Que agora Inunda minha vida Eu declaro Com confiança E gratidão Que meu destino É a abundância financeira Que este será O melhor mês Da minha vida Que assim seja Amém Inscreva-se no canal Deixe seu like E não se esqueça De deixar nos comentários Poderoso São Judas Revele os números Da loteria E traga riqueza Imediata A minha vida Este mês Amém Não deixe de assistir Aos vídeos Recomendados Que estão aparecendo Agora Pois cada um deles Foi escolhido Para fortalecer Sua fé E atrair ainda Mais prosperidade E proteção divina Que o poder do Efatá De São Judas Continue abrindo portas Para você Gratidão Deixe seu like E atraindo Ou você